Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para começar mais uma edição da minha linha Caminhos de Pensar. Hoje a minha convidada é a minha querida colega terapeuta, Ilda dos Santos Adriano. Nós somos colegas na EFT, nós já fomos uma dupla, uma tratando da outra, e ela hoje vai falar um pouquinho sobre, deixa eu mandar os meus aviõezinhos aqui, sobre reflexologia, que eu acho muito interessante, que é uma terapia feita nos pés, geralmente, né, pessoal? Porque pode ser feita também, pode ser feita também em outras partes do corpo, mas isso ela vai contar para a gente como que é, tá? E eu achei muito interessante, pelas nossas conversas, que a reflexologia, ela também vai explicar isso, porque através de pontos dos pés, vai acessando o seu sistema nervoso, são pontos reflexos. E aí, Ildinha, vamos lá, seja muito bem-vinda! Deixa eu... Então, é nessa linha que eu quero trazer para vocês, né, nessa minha linha editorial, toda semana, todas as segundas-feiras, eu estou trazendo uma nova possibilidade, né, de cura. Existem muitas práticas muito legais, né, aliás, eu acho que todas têm seu... Oi, Ilda, querida, seja muito bem-vinda, viu? É uma satisfação enorme receber você aqui. Doutora querida, feliz em estar aqui com você, gratidão por essa participação maravilhosa, você é muito especial para mim. Né, você também é para mim, a gente já fez trocas, eu estava falando aqui para o pessoal, que está chegando, que nós já trocamos, né, e foi muito rico, né, esse período. Aliás, a gente pode voltar a nos cuidar de novo, qualquer hora, né? Com certeza, com certeza. Terapia é sempre bem-vindo, né, Sandra? Sempre, sempre bem-vindo, é o que eu estava falando para o pessoal. E eu tenho essa linha, minha editorial de todas as segundas-feiras, que eu trago profissionais da área de saúde, né, profissionais da área de saúde natural. Eu prefiro a natural, eu prefiro a natural, porque eu acho mais leve, mais, tá em contato com a natureza, né, você sempre tá em contato com a natureza e com a nossa força interior, né, nossa força inata. Bem-vindo, pessoal todo, pessoal que tá chegando, vão entrando, eu tô aqui batendo já um papinho com a minha convidada, Ilda, querida, mas vamos chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu acho que eu vou fazer um convite aqui, que alguém pediu para eu convidar, e eu acabei esquecendo, Sandra. Vou mandar aqui, só um minutinho. Pois não. É, vai mandando seus aviõezinhos, daqui a pouco você se apresenta, né? Vai mandando, eu já mandei, acho que para o pessoal que eu... Acho que, deixa eu ver se tem... Ah, tem mais uma poção aqui que eu não mandei. Mas sejam bem-vindos, o pessoal que tá vindo, e tem gente de todo lugar, né? Tem pessoas do Brasil todo e do exterior também, né? A gente recebe pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, eu tenho uma cliente que tá na... Acho que é Bélgica que ela tá, não sei se ela ainda tá, mas e a gente conversa, tem um fuso horário que às vezes atrapalha um pouquinho, né? Ó, eu tô mandando meus aviõezinhos. Maravilha, né, Sandra? Essa tecnologia, né? Nós nos tornamos terapeutas sem fronteiras, né? Nós vamos assim com uma facilidade, e o atendimento online é o mesmo, como se fosse presencial, né? Ou talvez até melhor, porque a pessoa tá aqui e acaba, né? Não tem, parece aquela... Pois é. Assim, passa de uma forma, com uma transparência, uma tranquilidade. E tudo se torna tão leve, né? Pois é, Hilda, eu costumo dizer, eu nunca conheci tantas pessoas como nessa pandemia. Foi ótimo. Porque a gente foi obrigada a mudar pro online e ficar mais tempo no online, né? Sim, com certeza. Isso, a gente conhece... Bom, vocês mesmo, o nosso grupo todo, né? De terapeutas, a gente faz parte, gente, de um grupo de terapeutas, de uma mentoria. E a gente tá sempre conversando e trocando figurinha. Aliás, vai ter um encontro presencial em setembro, aqui no Guarujá. Você vem, né? Vamos ver se você vem, né? Pretendo, pretendo. Da minha cidade pra Iana, em setembro. Espero que não esteja frio, né? Porque aqui tá um frio. É, mas aqui também tá friozinho. E em setembro... É, setembro é muita chuva, né? Ainda costuma, né? E é friozinho, sim. Mas vamos torcer pro tempo ficar bom. E se não ficar, minha filha, a gente só... Imagina o que a gente não tem pra falar, né? E a gente vai ficar num lugar muito gostoso, que é a pousada dos meus amigos. Então vai ser uma delícia. Nossa, maravilha. Vai ser uma delícia. Sim, com certeza, com certeza. Hilda, vamos nos apresentar? Eu te dou a palavra pra você fazer uma apresentação. E como tem gente também aqui que talvez não me conheça ainda, depois eu me apresento também um pouquinho. Pode falar. Pode se apresentar. Eu me chamo Hilda, né? Sou de Astorga Paraná. Sou terapeuta integrativa. Já trabalho há mais de 40 anos, né? Na área da saúde. Iniciei trabalhando com estética. Trabalho ainda até hoje. Mas o meu forte é a terapia mesmo. Principalmente eu me especializei em dores, né? Físicas e emocionais. Então eu fui em busca de algo que trata as dores físicas e emocionais. Então, assim, tem três terapias que eu amo de paixão. Não que eu não ame as demais, não. De forma alguma. Eu amo tudo que eu faço e procuro fazer com muito amor. Mas eu amo a reflexoterapia podal. Então, a EFT e a TFT, né? Que são três técnicas que envolvem essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento. Então, é mais ou menos por aí, né, Sandra? Isso mesmo. Eu também. Pra quem não me conhece, meu nome é Sandra Pirajá. E eu sou terapeuta designer de consciências. Por que isso? Porque eu me especializei em trazer mais consciência pras pessoas. Autoconsciência. Consciência da sua vida. E eu, ultimamente, eu tenho me especializado muito em destravar vidas. Porque as pessoas estão muito bloqueadas, né? E isso também, como a Ilda, eu trato de dores emocionais e físicas. E como a Ilda, nós somos colegas na EFT e na TFT. Que são acupunturas sem agulhas. E também na medicina bioenergética. E são fascinantes, né? Como a Ilda já está há 40 anos mexendo com estética, com saúde. Eu não. Eu mexia com o ninho das pessoas. Eu era designer de interiores. E migrei para as terapias porque eu comecei a sentir necessidade de aprofundar no comportamento humano. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Eu gostaria que você contasse primeiro para as pessoas, que eu acredito que não é todo mundo que conheça, a flexologia podal. Então, eu gostaria que você contasse um pouco como é essa prática, essa técnica? A reflexoterapia podal são estímulos que nós damos através de pontos, né? Com terminações nervosas que acometem os pés. Podal pés. Nós sabemos que os pontos reflexos, eles têm as mãos, né? As mãos é quiro. Tem palmar também, né? A reflexo palmar, que seria das mãos. Tem a reflexo também nas orelhas, a auriculoterapia. Eu também trabalho com a auriculoterapia, né? Então, tem a cabeça, tem facial. Então, nós temos os pontos reflexos no corpo todo, por onde passam os canais. Mas a maioria das terminações nervosas estão concentradas nos pés. É mesmo? Então, de repente a pessoa fala assim, sim. Então, de repente a pessoa fala assim, mas como nos pés, né? Como que eu consigo, por exemplo, tratar algo no corpo? De que forma? Estimulando ali aqueles pontos reflexos nos pés vai chegar até o órgão. A partir do momento que eu estimulo um ponto reflexo nos pés, através do sistema nervoso central, ele recebe uma mensagem através dos canais aferentes e esse estímulo é devolvido para as células através dos canais referentes. Então, isso é científico. Ele recebe essa mensagem, por exemplo, eu toquei ali num ponto do fígado. Lembrando que quando nós trabalhamos os pontos reflexos, nós não trabalhamos apenas alguns pontos. Nós trabalhamos sistemas, né? Então, tem todo um sistema. Por mais que a pessoa chega até a gente, por exemplo, com um problema na coluna, eu não vou trabalhar apenas a minha coluna. Eu vou trabalhar outros órgãos que envolvem toda essa estrutura até chegar nesse ponto que eu quero se tratar, né? Então, a gente trabalha principalmente as glândulas, né? Hipotálamo, hipófise, pineal. Então, trabalha todo um conjunto. Trabalha os sistemas. E o sistema nervoso, principalmente, é um dos sistemas que eu tenho que trabalhar para todos, para qualquer situação que me apresenta, né? Então, é dessa forma, é através de estímulos. E quando eu falo em estímulos, eu até estou com um pezinho aqui, né? Então, eu vou estimular realmente, sabe, esses pontos, né? É diferente de eu chegar ali e ficar fazendo uma massagem. Eu vou estar trabalhando estímulo, tá? Preciso dar um estímulo ali alguns segundos até que meu sistema nervoso recebe essa mensagem que aquele ponto está sendo estimulado e se há ali a necessidade de reparo, esse reparo acontece. Então, a reflexoterapia, ela é um tratamento que se dá através dos pés. Que legal, nossa! A reflexoterapia é o estudo, né? Dos pontos em si, de todos esses caminhos e a reflexoterapia é o estímulo, então, que o terapeuta faz através dos pontos reflexos nos pés. Ô, Hilda, ela tem uma origem também na acupuntura ou não? Trabalha de uma forma os meridianos em si, né? Os pontos que têm terminações nervosas e energéticas, né? Ligados, né? Tem pontos de acupuntura nos pés, tá? Que as pessoas pegam, mas os meridianos é um pouquinho diferente. Que legal, nossa, senhora! Por exemplo, os meridianos, tem o meridiano, por exemplo, da bexiga, fígado, né? Que acaba pegando ali também até o pé. Mas quando eu pego pontos reflexos, a forma de pegar os pontos é um pouquinho diferente dos meridianos em si. Entendi. Entendi. Muito interessante. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a terapia, né? Com as demais terapias, EFT e TFT, nós trabalhamos alguns pontos que também faz parte dos meridianos, né? De acupuntura chinesa. Sim. Sim. E a linguagem dos pés é uma ferramenta que me acrescenta pra que no momento do atendimento com a reflexoterapia eu tenha uma maior acessibilidade de diagnóstico de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, por exemplo, eu vou atender você. Eu não conheço nada sobre a sua vida, né? E nós sabemos, assim, que nós nascemos com a nossa personalidade, né, Sandra? Você aí que trabalha. Então, cada um vem com a sua essência. Você traz um pouco da personalidade. Não sei se você já ouviu, por exemplo, nasce um bebê. Nossa, o pé dele é muito parecido com o pai. É muito... Lógico, traz 50% do pai, 50% da mãe. Então, se o pé dele, muitas vezes, é muito parecido com o pai, a gente já sabe que ele vai trazer umas características ali de personalidade do pai. Ou, muitas vezes, dos dois, né? Então, essa personalidade é mata. Você nasceu com ela. Mas existe uma personalidade de que, por exemplo, com o decorrer do tempo, com o passar, conforme os anos vão se passando e conforme o que vai me acontecendo de mágoas, de traumas, de dores, os meus pés vão mudando. E meus pés vão deformando. Então, aqueles pés, por exemplo, que até eles eram lindos, muitas vezes eles acabam deformando. Então, quando eu olho, por exemplo, que eu vou fazer já um tratamento ali através dos pés, eu já olho todas essas características. Então, já me dá ali, mais ou menos, um diagnóstico breve. E tem coisas, Sandra, que muitas vezes ainda nem se manifestou. Mas que, a partir do momento que eu toco nos pés, eu já percebo que está no emocional. Por isso que nós tratamos o físico e o emocional. Então, eu toquei no físico. Peguei ali o meu cliente e eu toquei no físico. Mas muitas vezes eu pego num ponto do estômago e eu sinto que tem algo ali, tá? Que os pés, eles mostram de várias formas, né? Com cristalzinhos que ficam, uma área entumecida. Então, são as linhas que me aparecem. Muitas vezes, se os pés têm linhas, se tem rachaduras, se tem micose, unicomicose, se tem frieiras, entendeu? Tudo isso eu vou analisar no pé do meu cliente. Porque é um diagnóstico que aquele pé já está apresentando. Então, diante disso, eu já começo a fazer a análise dos pés. E muitas vezes, está no inconsciente a pessoa nem sabe que tem algo ali que está para se manifestar. Por isso que é um tratamento. E quando começa o atendimento, a gente já começa a analisar, tá? Aquela personalidade, por exemplo, que com o tempo começou a mudar, né? Então, os pés, ele me conta a história da pessoa que ela viveu até. Nós não usamos, Sandra, por exemplo, essa técnica para sensacionalismo. Por exemplo, eu vou em um lugar, eu vejo a pessoa que está descalça ou que a pessoa está ali, né? E eu olhar para o pé dela e ficar, tipo assim, já imaginando como aquela pessoa é. Não muito pelo contrário, né? Entendi. Então, são, assim, ferramentas que me apoiam nos atendimentos para eu dar um diagnóstico certeiro. E o tratamento é individualizado, né? Porque cada ser é individual. Então, por isso que nós falamos do tratamento, além de ser individualizado, ele é personalizado. Quer dizer, você consegue determinar uma análise de uma personalidade ou do que aquela pessoa tem de trauma, se são de infância ou não, através do formato dos dedos, formato das unhas e características, assim, do pé. Sim, sim. Que coisa, né? Sim, tudo. Como o corpo da gente fala, né? É incrível. Fala e fala muito. Como fala, né? Nosso corpo, ele fala dos pés à cabeça, né? Sim, dos pés à cabeça. Esses cabelos aqui, ó, gresalhos, assim, que eu já mantenho há 10 anos, ele tem uma história por trás também. Por que que ele chegou até aqui, né? Então, nós sabemos, assim, que tudo que me acontece, principalmente se eu trago algo do passado que eu não resolvi, que tá mal resolvido. Então, toda essa situação, ele acaba mostrando também ali nos pés. Então, se o dedo está tortinho por um lado, na direção do quinto dedo, por exemplo, se o hálux está voltado para o quinto dedo, se o hálux está voltado para um hálux olhando... Peraí, fala português. Hálux é o dedão. Hálux é o dedão. Então, se ele está voltado para o quinto dedo, tem um porquê, tá? Se o segundo dedo é maior do que o hálux... É? O meu é. Posso falar que é uma característica sua? Pode, claro. Ó, quanto mais, mais. Mas ele tem que passar pelo menos um pouquinho, tá? É. O segundo dedo. Antigamente, as pessoas... Eu cheguei a ouvir isso, sabia, Sandra? Quando eu não conhecia da técnica. Ah, é mulher que manda no marido. Ela vai morrer antes do marido. Sempre ouvi isso. Não tem nada a ver. É mandona. Não tem nada a ver. É mandona. E eu sempre fui mandona mesmo. É, mas não tem nada a ver. A mandona tem outra coisa por trás, tá? Ah, é? É. Essa daqui é uma pessoa que é muito rápida. Uma pessoa que tem um raciocínio, ó, muito rápido. É mesmo? Sim. Mais ou menos. É uma pessoa que é ligada assim no 360. E tem mais, por exemplo. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, quando alguém está vindo, ela já foi e voltou? Sim, sim, sim. E quer falar tudo muitas vezes ao mesmo tempo. Às vezes começa uma história, não termina, já passa pra outra. atropela um pouco as coisas. Por quê? Porque os pensamentos aqui estão muito rápidos. São muito acelerados. Assim, assim? Olha, gente, vão pondo aí o que vocês querem saber da Ilda, como é o pezinho de vocês. De repente, ela responde aí algumas coisas, dá uma direção pra vocês. E o Joanete? O que significa o Joanete? O Joanete, toda pessoa, por exemplo, que tem os dedos muito juntos, todos os dedos juntos, todos os dedos juntos, é uma pessoa muito família, tá? São todos os dedos juntinhos, é uma pessoa muito família. E muitas vezes, essa pessoa, a pessoa que é muito a família, que é muito apegada também, é uma pessoa que tem tendência, Sandra, a ter artrite, artrose com o tempo, porque muitas vezes ela deixa de cuidar dela, ela deixa um pouco... Pensa mais nos outros do que nela, a vida inteira, né? Ela pensa mais nos outros, ela se doa muito, tá? E o que que acontece? Começa a deformar, também, ó, desculpa, gente, eu tô com o dedinho aqui engessado. Ela começa a deformar esse outro lado, tá? Então, forma a Joanete. Só que a Joanete, ela vai um pouquinho mais além. Ela tá com aquela pessoa que se doa muito, que se dedica muito e que também depois ela se cobra. Aí eu fiz tanto por fulano, mas fulano não agradeceu, fulano é um erro. Sim, sim, sim. Então, é mais ou menos assim. Você tem Joanete, Sandra? Eu tenho um pouquinho num dos pés, deixa eu ver qual é, mas é pouquinho, bem, é bem pouco. Graças a Deus. é mais ou menos por aí. É a Joanete é mais ou menos por aí, tá? Mas é muito interessante isso, né? Porque se a gente vai se aprimorando nas técnicas, porque todas elas a gente aprende a ler o corpo, né? A gente aprende a ler a pessoa quando ela, quando a gente bate o olho na pessoa, a gente já, mais ou menos, intui como ela que ela é, né? Agora, uma coisa que eu queria, antes que eu esqueça, queria deixar claro aqui pra vocês, pessoal, e é por isso que eu trago tantos profissionais do gabarito de uma Hilda pra vocês pedirem ajuda, pra vocês se priorizarem, né, Hilda? Porque a gente não pode ficar sofrendo, sabe? Ficar com a vida travada, ficar sofrendo, seja por qualquer coisa. Nós temos, nós, terapeutas, não só eu, não só a Hilda, que nossos contatos estão aqui, mas aqui tem, tá cheio de terapeuta, e vocês procurem sempre um terapeuta, procura ajuda, né? Não tenta resolver sozinho suas coisas, coisas, porque é difícil, muitas vezes, a gente fica rodando, rodando e não sai do lugar. Então, é necessário, porque o terapeuta, independente da linha, tem um caminho pra você, ele começa a elevar a sua consciência, ele traz você pro autoconhecimento, e você só pode melhorar o que você conhece, não é verdade? A gente não pode cuidar ou melhorar de uma coisa que a gente desconhece. Por exemplo, se você não se conhece profundamente, como que você vai conseguir sair desse atoleiro? e na maior parte das vezes, é lógico que a gente sabe que tem coisas que a gente, que vem de fora, que nos atingem de uma maneira muitas vezes brutal, né? Mas, normalmente, no nosso dia a dia, você que escolhe como você quer se sentir, não é, Ilda? E você pode olhar pra aquela situação que tá acontecendo com você, primeira coisa, você tem controle da situação? Você pode fazer alguma coisa? Então, muito bem. Agora, se você não pode, se é uma coisa de outra pessoa, é uma coisa que depende de outra pessoa ou, muitas vezes, depende de governo ou depende de economia ou depende de chefe, depende de outras pessoas, enfim, algo fora de você. Você não tem controle. Gente, é um absurdo a gente ficar sofrendo por coisa que a gente não tem controle. Exatamente. Ô, Sandra, você falando dessa forma, eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a entender um pouco mais sobre as nossas emoções, sobre a nossa essência e de que forma que isso se dá em relação ao outro, primeiro, é uma das coisas que está ligada com o meu pé e eu não sabia que eu sou uma pessoa direta, tipo, a pessoa direta é uma pessoa que tem principalmente a unha quadrada, tá? A unha quadrada. Então, está ligada com a personalidade dela. lembrando que trabalhar os pés pode sim mudar o estado de personalidade. Ah, é? Agora, falar assim, sim, pode mudar. Por exemplo, uma pessoa que tem joanete, a partir do momento que você traz essa atenção para ela e fala do porquê e você vai e trabalha o que está por trás, a emoção envolvida, essa joanete pode desaparecer, tá? Que legal. Assim, para quem tem unicomicose na unha também, é baixa imunidade, mas cada dedo, Sandra, ele representa um sentimento, tá? Está com uma unicomicose na unha, então, é aquele sentimento que está por trás que está com uma baixa resistência. Então, às vezes, a pessoa fica ali, trata, 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 fica anos e não resolve. É verdade. A partir do momento que você esclarece para ela o que está acontecendo, aquilo já desaparece, tá? E muitas vezes volta, né? Trata e volta, trata e volta. Exato, mas quando você já esclarece o que está por trás e você trabalha aquela emoção, ela não volta mais. O que foi realmente trabalhado, a tendência é não voltar. E isso eu falo por mim, tá? Isso acontecia comigo, tá? Eu não conseguia expressar a minha alegria e o dedo da alegria, ele é esse dedo aqui, do pé direito. Eu estou aqui com o pé direito. Isso mesmo. É que aí aparece que é o dedão. É o dedão. O ar, tá? Então, eu tinha uma micose na unha, não conseguia, quer dizer, expressar a minha alegria, aquele meu sentimento. Tratava, tratava nada. Quando eu, né, com estudos e me aprofundando que eu descobri que eu tratei algo que estava por trás, que eu não conseguia expressar o porquê que eu não me expressava, ela sumiu nunca mais no outro. Tá? Então, voltando lá, por exemplo, a pessoa que tem a unha quadrada, que é uma pessoa muito direta, eu era assim. Então, muitas vezes, você acaba ofendendo o outro, não porque eu sou, nossa, que pessoa chata ou que pessoa intragrável. Não, porque o que eu tinha que falar, eu pá, pá, falei. Eu não pensava um pouco na forma como que eu ia falar. Por exemplo, você fala, ai, eu tô com essa blusa azul, o que que você, eu não gostei do azul, eu ia falar, eu não gostei. Sendo que eu poderia falar assim, nossa, pra você, de acordo com a sua pele e tal, ficou legal. Né? Então, poderia, a pessoa que tem a unha redonda, ela pensa um pouco mais. Ela fala com um pouco mais de rodeios, ela não é tão direta. Então, isso serve pra nós, terapeutas, quando um cliente chega até a clínica, então, eu já sei como que eu vou lidar com ele. Porque é dessa forma que ele também gosta de ser tratado. Por exemplo, uma pessoa que tem um segundo dedo maior que o dedão, igual no caso que nós já citamos, se você começar a enrolar muito em falar, ou se tá ali pra fazer alguma coisa, ela pega e faz. E, tipo assim, tem uma tarefa na sala, ela foi a primeira que terminou, e ela fica assim, tá questionando, gente, como esse povo é lerdo, não faz nunca isso, não é assim? Nossa, é assim mesmo. Então, você tá entendendo? Não tem muita paciência, né? Exatamente. Então, a análise dos pés, ela é boa, porque você aprende a lidar até com os filhos, entendeu? Quando você analisa, você vê o que está se passando, é muito mais fácil o diálogo, é muito mais fácil o entendimento. Sim, nossa, que fantástico. E a importância disso, porque, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, jamais ela vai falar que está depressiva. Quando você pega para fazer o atendimento, você já vê ali. Uma pessoa que não consegue perdoar, que carrega mágoa, por exemplo, uma pessoa que tem muitos calos, principalmente quarto e quinto dedo, tá? A maioria das pessoas quarto, quinto dedo, carrega muito calo. No pé direito, por quê? Por exemplo, no pé direito, se tem calos no quarto dedo, não tem nada a ver que sapato machucou, não, tá, gente? Olha, calos não tem a ver. Estou falando da parte dorsal do pé, tá? Por exemplo, no quarto dedo do pé direito, está ligado com o apego. Então, uma pessoa que sofreu uma decepção, uma mágoa, tá? No pé esquerdo, o amor, o quarto, o quarto dedo do pé esquerdo é amor. Então, a pessoa que sofreu ali uma decepção muito grande no amor, não conseguiu, talvez, perdoar, carrega essa mágoa, vai desenvolver um calo. Então, os pés falam pra gente dessa forma, é aquilo que a pessoa está trazendo com ela. Que coisa, eu tô encantada, nossa, eu não sabia que a reflexologia podal era tudo isso. Eu acho que muita gente não sabe. Que coisa impressionante. E você sabe, Ilda, que eu tenho um pouco de fixação por pés. Mas é assim, desde criança eu tenho isso. Eu reparo muito em pé. Tanto é que, às vezes, falo o nome de uma pessoa e me vejo o pé da pessoa. É muito engraçado. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma certa repulsa por pés. Eu não pego em pé. Meus filhos, por exemplo, na hora que começavam a crescer um pouco, começavam a ficar com aquele pezinho um pouquinho maior, na hora que eu já ensinava eles a me cortar a unha e tudo, porque eu não gosto de pegar em pé. Não gosto, não. Então, se for trabalhar, de repente, se for fazer análise do seu pé, de repente, tem algo ali que você está carregando com você, tá? Olha. Que precisa, talvez, está ali desde a sua criança interior, né? Algo ali, ou muitas vezes até do ventre da mãe que você traz com você em relação ao pé. Que coisa. O pé faz parte do corpo, né? O pé que é responsável ali desde os primeiros momentos, né? Que sustenta, que carrega toda essa estrutura sobre ele, né? Então, assim, é lindo toda a estrutura dos pés, né? Os dedos, as unhas. Fantástico! E esse estudo que Ingrid descobriu sobre os pés já tem há uns 20 anos, né? A leitura dos pés, da linguagem dos pés. É tanto que ele escreveu, ele tem dois livros, escreveu o livro A Linguagem dos Pés e ele, a esposa, escreveu A Linguagem dos Pés. Como é o nome? Ingrid. Depois você me fala. Me fala uma coisa, Ilda. Você, você consegue fazer isso online? Fazer o estudo dos pés online? O estudo, sim. Até tratamento a gente faz da reflexoterapia. Porque tem pessoas que falam, mas como que faz uma reflexoterapia online? Porque eu tenho que tocar nos pontos e tal, dar o estímulo, né? Vou contar já uma experiência fantástica que eu tive que eu tirei uma pessoa de cima de uma cama. O que nós fazemos? Nós pedimos para a pessoa tirar fotos dos pés, ela de pé, tá? Então, da parte superior, da parte plantar, por trás, lateral, porque eu analiso tudo, né? Se tem joanete aqui no quinto dedo, tá? Se tem elevação, aqui tem um ponto do joelho, se tem elevação, né? Na parte de trás, porque aqui é no tendão, nós também trabalhamos a coluna, tá? Então, o que que eu analiso? Eu analiso tudo. se tem linhas, tipos de linhas, tá? Pontos mais fundos, se tem sinais profundo, tudo isso, ele me fala sobre o pé daquela pessoa, o que está se passando com ela, tá? Os órgãos, de que forma aqui está, se tem mancha, se não tem, se tem algum lugar que tem calosidade embaixo, se não tem, tá? Lembrando que calo também é proteção, né? Uma pessoa que está magoada, ela já forma o calo ali para se proteger, entendeu? Daquela situação, né? Mas aí, feito, enviando essas fotos, eu faço análise, mando para a pessoa as características que os pés me falam e se ela quiser o atendimento online, eu passo todo o caminho que ela precisa trabalhar ou de repente aqui eu vou trabalhando no pé e mostrando para ela e ela vai tocando nela. Ela mesmo vai fazendo, a própria pessoa vai fazendo. Exato, eu tive um cliente que era de uma cidade próxima e ele estava acamado porque ele estava, tinha feito hérnia e o médico falou que tinha que operar e ele estava sob medicação, morfina não tirava dor e ele não queria fazer cirurgia e ligavam, ligavam, eu não tinha horário e aí eu estava com uma cliente na maca e eu falei para ela você se importa se eu atender no seu pé para eu auxiliar uma pessoa que está com muitas dores? Ela falou não, pode ficar à vontade. E eu falei não vai aparecer seu rosto, só vou usar seu pé. Ela falou não, pode ficar à vontade. aí fizemos uma chamada de vídeo e a esposa dele acabou auxiliando ele eu passei alguns pontos ali de terminações nervosas para ela trabalhar e para você ter uma ideia Sandra fazia uma semana que ele estava acamado naquele mesmo dia você vê a esposa totalmente leiga ela seguiu o caminho que eu falei naquele mesmo dia ele conseguiu sentar na cama e ele disse que a emoção dele foi tão grande que quando ele sentou na cama ele chorou muito no outro dia ele conseguiu levantar e eu pedi que ela fizesse três vezes ao dia para que ele saísse daquela crise de dor aquele processo inflamatório que nós sabemos que a hernia de disco é um prolapso do disco entre uma vértebra e outra quando ele se rompe então ele fica fechado então a partir do momento que ele desincha e que salva aquela crise de dor a pessoa consegue se movimentar ele não conseguia se movimentar porque ele estava com o nervo ciático preso e por trás dessa estrutura estrutura toda tem o emocional e a gente também fala do emocional que está envolvendo tudo isso sempre cada sempre tudo que me apresenta desde uma desde uma doença física que já se manifestou ela se iniciou primeiro no emocional sim com cinco dias ele estava caminhando no quintal fez um vídeo me mandou depois ele veio até a minha clínica eu atendi e ele não foi para cirurgia e ele não é o único caso eu tive já vários outros casos sabe de pessoas que precisavam e assim só para deixar bem claro nós como terapeutas né Sandra nós não medicamos nós trabalhamos com terapias naturais mas nós também não tiramos nenhum medicamento e nós não vamos contra a palavra do médico muito preocupado não a gente potencializa muitas vezes o tratamento e o foco é diminuir certas medicações né não nós mas o próprio isso que eu sempre falo com meus clientes vá para o seu médico e vai diminuindo né porque tem medicações por exemplo medicações para insônia medicações para depressão para angústia são medicações fortes né e a pessoa acaba se acostumando ela usa aquilo como uma muleta né muitas vezes e vicia né porque ela não começa ela é completamente dependente daquela medicação então o que a gente faz é tirar essa dependência porque quando ela começa a entender qual o processo dela e começa a se tratar começa a curar suas feridas emocionais que como você falou mesmo vem da infância e vem do útero materno né muitas vezes então e a gente começa a curar na pessoa começa a tratar essas emoções né então ela vai é uma autocura né Sandra é uma autocura está no interior está no interior está no interior o nosso organismo como diz meu professor é é é de dentro pra fora é de dentro pra fora a saída é pra dentro exatamente o nosso organismo ele é maravilhoso né ele tem ele tem tudo ele tem tudo pra se autocurar né então é quando por exemplo você vai trabalhar com alguém por exemplo uma pessoa que está na depressão o que ela está liberando muito cortisol sim claro e quando começa a trabalhar isso o organismo muda por quê muda toda a composição química do organismo ele começa a liberar endorfina serotonina que são hormônios do prazer do bem-estar sensação de de ânimo né de coragem então por isso que nós falamos em autocura isso mesmo e outra coisa que as pessoas tem que pensar tem que verificar é que muitas vezes nós nos viciamos nos hormônios não muito bons em excesso né porque quando a gente tem uma uma emoção negativa ou um estresse ou um trauma é liberado do nosso corpo uma uma carga muito maior do que o o organismo está acostumado que é regulado né por exemplo cortisol epinefrina adrenalina e tem gente que vicia nesses hormônios né então não sai muitas vezes daquele processo quantas vezes a gente não vê gente que por exemplo está em casamento que faz mal né e não sai daquele casamento não sai porque é briga é briga é briga porque eles eles estão viciados nesses hormônios nesse nessa adrenalina toda nesse é o caso do pessoal que vai fazer esportes radicais por que que ele não tem medo por que que o medo é superado porque ele é viciado em adrenalina né naquela emoção naquela coisa é vício é vício existe também a codependência né existe a codependência né então aquele medo de sair daquela situação aquele medo de sair daquela situação porque o nosso cérebro ele ele vai fazer o possível pra não ter novidade ele detesta o o desconhecido né e muitas vezes aliás quase todas as vezes as pessoas preferem o o sofrimento porque estão acostumadas com o sofrimento do que ir pro desconhecido mudar a vida por exemplo fazer uma transformação de hábitos de vida né procurar um tratamento porque vai encontrar coisas desconhecidas né e as pessoas e o nosso cérebro vai vai barrar porque tudo que é novo por exemplo até estudar algo que é novo aprender algo novo gasta energia um gasto energético muito grande e tudo que o nosso cérebro não quer né é gastar energia exatamente então ele auto sabota é isso gente tem a sua razão lá atrás quando nós éramos homens das cavernas que a gente não podia desperdiçar energia porque a gente ia precisar da energia pra sobreviver né então nosso nosso sistema límbico tanto é que tá lá nosso sistema primário no cérebro do reptiliano né então essas programações né de não se não gastar energia de ter medo do desconhecido tudo isso era pra sobrevivência só que agora muitas vezes não tem mais sentido né então o que que a gente faz a gente continua repetindo ainda aquelas programações que vem lá lá de trás do começo da nossa da nossa existência né que era necessário pra gente sobreviver gente boa noite pra quem tá entrando a gente fica aqui tão tão envolvida na conversa érica muito prazer ter você aqui vini adriano deve ser seu parente a Neiva Nicolson Clara Crivellari Thaís é teu filho que graça graça gente não dá pra ler todo mundo porque entrou um monte de gente minha secretária minha secretária minha secretária sejam bem-vindos pessoal sejam muito bem-vindos é um prazer imenso ter vocês aqui e essa pra quem tá chegando eu tô com uma tossinha viu pra quem tá chegando agora essa live fica gravada no meu Instagram e depois eu passo o link pra pra Ilda pra se você quiser mandar pra alguém também você manda o link tá e é um prazer ter vocês todos aqui nesse papo delicioso que nós já estamos quase quase chegando no final já são quase dez faz já cinquenta minutos que a gente tá aqui já nem nem falamos sobre é passou muito rápido falando agora nós falamos da da reflexologia podal né que é muito interessante você você disse que dá pras pessoas fazerem então gente tá aí o depois até o final eu vou pedir pra Ilda passar o o Instagram dela tá no post tá mas ela passa o WhatsApp dela também pra alguém se alguém quiser se interessar mais falar com ela e e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a EFT e a TFT né que nós também fazemos eu não faço reflexologia e a Ilda não faz a medicina bioenergética o bem que eu faço mas a gente faz as duas fazemos a terapia da acupuntura sem agulhas que é uma maravilha né Sandra eu amo que é uma maravilha que a EFT gente pra quem não conhece é são feitos toques ela vem da TFT que é Top Fields Therapy quer dizer a terapia do campo do pensamento campo do pensamento né é o pensamento que tá ali são técnicas que que elas vão lá no útero materno mesmo elas vão buscar todas as emoções e você traz essas emoções muitas vezes a gente como terapeuta nós vamos caminhando pra que você traga isso pra consciência não é não é tudo que você traz pra consciência mas a gente vai tratando e a própria consciência mesmo a inconsciência vai tratando né porque são memórias que estão lá presas no nosso sistema límbico muitas vezes a gente não tem noção né e a só que a TFT ela ela é mais complexa né Hilda porque ela são algoritmos são sequências de pontos então pra cada pra cada pra cada problema que você tem quer dizer se eu tô com se eu tô com tristeza por exemplo eu tô muito triste então eu tenho uma sequência específica pra aquilo se eu estou em depressão se eu estou com dor né e eu passo muito pros meus clientes pra dor física porque muitas vezes as pessoas tem dor e tá muito latente aquela dor tá atrapalhando e tem a sequência pra dor física que é tirar com a mão barba excelente excelente eu mesmo eu tratei de uma um processo que eu tinha eu tenho o spond de spond lonely stese é difícil até de falar que é deslizamento de verbo pra L4 sobre L5 ou não sei se eu tô falando se é L5 ou sobre L4 isso e eu travava eu não conseguia levantar da cama quando me pegava e eu fiz olha eu fui em todos os médicos que me indicaram como os melhores e eles queriam me operar e eu não ia passar por uma cirurgia até que eu entrei nas terapias aprendi a TFT e a EFT e o bem pronto eu comecei quando eu eu percebia que eu ia travar eu já começava a tocar nos meus pontos e pronto hoje em dia claro que é com a repetição né muitas vezes não é assim de uma hora pra outra com a repetição hoje vem inverno por exemplo aqui tá frio e tal eu nem sinto eu nem sinto poucas vezes eu eu sinto a minha coluna e eu tinha também uma tendinite uma tendinite no meu braço nossa há mais de 10 anos é eu acho que eu pego as coisas com muita força sei lá eu sou eu sou baixinha mas eu sou meia bruta sabe eu não sou uma pessoa muito delicada eu pego tudo com força e eu eu comecei a fazer a TFT pra dor pro meu braço e olha demorou não foi assim de uma hora pra outra não eu repetia 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 eu acho que a gente passa assim tipo 6 meses ô Sandra mas quando você pega já na causa emocional por exemplo essa dor de onde ela veio né quando porque assim quando você trata doenças e suas emoções então a gente sabe que a raiz de toda doença ela inicia com uma emoção então você já trabalha na raiz eu quando eu fiz EFT a diferença gente da EFT que é Emotional Freedom Techniques que é trabalhar os pontos de acupuntura são 9 pontos básicos né nós trabalhamos por exemplo mesmo que eu tenha essa dor e eu vou falando no negativo pra que aquela dor suma então eu percebi o seguinte ela demora um pouco mais mas quando você trabalha com a TFT e você já vai na raiz os meus atendimentos Sandra mudaram tanto eu não consigo terminar por exemplo um atendimento deixando a pessoa sem sanar aquele problema inicia a dor tá quanto? 10 dali a pouco tá quanto? 0 incrível não volta tá então assim não não volta por isso que eu procurei me especializar em dor física e emocional pra você ter uma ideia eu tive uma experiência comigo fantástica isso aqui doeu muito porque eu fiz duas fraturas e dois ligamentos o que que eu fiz? pontos básicos tá mesmo que eu esteja com essa dor eu desbloqueio neste momento eu retiro eu limpo essa dor a dor foi embora e não voltou então assim é então por isso que eu gosto muito da TFT igual você falou são os algoritmos que trabalham mais específico mas o resultado você vai direto na raiz e você limpa isso mesmo e você limpa e quando você tem um entendimento um pouquinho mais profundo da causa emocional está levando até aquela patologia então você já vai na causa sim e muitas vezes você trata mais por exemplo essa semana eu também tratei uma moça que ela fez uma cirurgia no joelho ela deu um mau jeito no joelho e tava muito difícil ela mora nos Estados Unidos e tava muito difícil pra ela ela recebeu a mãe dela lá e ela não conseguia andar e ela tava com muita dor eu passei a sessão inteira fazendo a TFT nela aplicando a TFT online e o resultado foi fantástico o resultado era porque a gente quando você tem uma dor a gente pede pra você medir a dor de 0 a 10 fazer o nível de dor e ela me relatou que a dor dela tava 9 ela depois de acho que 4 rodadas ela não sentia mais nada ela sentia como se ela tivesse sido anestesiada ela sentia formigando e quente o local e até hoje eu falei com ela hoje hoje era pra ela ter sessão mas ela acabou não podendo fazer mas a dor não voltou mais falei é o que aconteceu comigo excelente é tanto que quando eu fui no médico ele não acreditou é do que apareceu na ressonância e eu normal então assim é excelente o resultado todas as técnicas né Sandra que nós trabalhamos a gente procura conciliar por exemplo de acordo com a necessidade do cliente do cliente é o que nós vamos né sim a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade a gente vai ver ali o que é mais importante naquele momento o que ele realmente está precisando né pois é e às vezes a pessoa traz lá da infância ou traz lá alguns traumas ou crenças né coisas que botaram na cabeça dela e a gente começa a trabalhar e aquilo vai liberando um monte de outras coisas que foram causadas por aquela coisa original então a pessoa tem uma liberação é uma liberação emocional mesmo porque a EFT é isso né ela é de liberação emocional principalmente então quando ela acerta a gente acerta um pilar né de trauma de crença vai um monte de coisa da vida inteira dela é isso que é fantástico né sim sim é maravilhoso maravilhoso o resultado espetacular e é muito bom né Sandra quando o cliente chega e está com dor e saber que você tem condições de aliviar a dor do outro você tem condições de dar um apoio de ajudar isso não tem preço é maravilhoso não tem preço é é a coisa mais emocionante do mundo é você você quando a pessoa chega pra você ela tá com com senho todo e antes eu atendia presencial até ela tava curvada os olhos baixos sem brilho aquela pele opaca a pessoa completamente constrita e daí conforme vai passando a sessão a pessoa vai se acendendo ela vai crescendo os olhos vão se iluminando a pele mas é é uma transformação impressionante em uma sessão muitas vezes é visível sim em uma sessão a gente consegue muitas vezes e na causa de problemas graves problemas que às vezes estão anos ali ou nas terapias tradicionais ela tá se tratando há anos ou tomando ingerindo químicos né e quando ela vai ver quantas vezes já aconteceu da pessoa voltar e o médico não entendeu o que aconteceu falar uai como que diminuiu isso é muito comum é muito comum por exemplo acontecer com pessoas por exemplo que às vezes não conseguem engravidar né com endometriose esse tipo de coisa e quando nós trabalhamos que vai lá na raiz né porque que ela não conseguia engravidar e tudo mais de repente nossa incrível impressionante é fantástico fantástico também já tive vários casos assim é maravilhoso tumores né como diminuem às vezes chegam a desaparecer mas é fantástica é fantástica bom mas e o Dinha estamos chegando na nossa hora eu gostaria que você que você já se despedisse e deixasse seu contato porque foi maravilhosa foi um papo super gostoso e gente nós estamos abertas para qualquer dúvida que vocês tenham eu por exemplo eu disponibilizo horários nos meus dias para atendimento de pessoas que querem marcar um horário para se aprofundar para saber mais essa sessão é gratuita eu não cobro nada e a gente faz uma avaliação tira dúvidas explica como é que funciona o tratamento tá então sintam-se à vontade para pedir socorro pedir ajuda para a gente esperança exatamente Sandra eu quero te agradecer imensamente pelo convite de estar aqui com você te admiro muito tá você foi uma das profissionais que assim que eu comecei a me aprofundar nessa área eu conheci né então amizade para a vida toda te agradeço te amo muito agradeço de coração todos os que participaram aqueles que vão assistir depois também vai ficar gravada quero dizer também que eu estou à disposição ali no meu instagram tem tem um link que se as pessoas clicarem ali dá para fazer uma uma ficha é uma avaliação né não na verdade não é uma avaliação ficha online que só eu tenho acesso e eu entro em contato depois dá para marcar por ali também uma consultoria a consultoria online ou presencial para quem aqui da região se quiser na consultoria não tem curso onde eu exponho né de que forma eu posso ajudar a pessoa e eu falo sobre o meu trabalho e ela fica à vontade para decidir se quer dar continuidade ou não então estou à disposição meu instagram é eu da underline terapeuta integrativa e lá tem telefone tem tudo gratidão maravilha gratidão Sandra um beijo no coração para mim é uma honra ter você aqui e nossa é com prazer imenso que eu te recebo aqui e eu espero muito que esse encontro se repita muitas vezes tá e agradecer esse pessoal maravilhoso que veio aqui prestigiar a gente e dizer mesmo que a live vai ficar gravada como a gente já falou para as pessoas que chegaram mais tarde foi muito interessante foi um papo super gostoso assistam e eu vou mandar o link para a Ilda também vocês podem pedir para ela tá bom então gratidão gratidão para vocês beijo beijo tchau tchau